Olá, meu nome é Solange Montechiari, eu sou de Nova Friburgo, sou formada em Pedagogia e trabalho na Secretaria Municipal de Educação, lotada na Escola Lafayette Bravo Fim Conselheiro Paulino. A biblioteca da Secretaria Municipal de Educação fez um canal de contação de histórias para os nossos alunos nesse período de quarentena e me convidou, assim como convidou muitos outros, contadores de histórias. Eu vim aqui contar um pouco de histórias para vocês. Vamos ouvir? Dê um sorriso bem grande Eu vim aqui só pra te ver Tão longe, tão longe Mais perto do coração Dê um sorriso bem grande Eu vim aqui só pra te ver Tão longe, tão longe Mais perto do coração Então, hoje eu trouxe umas crianças muito linhas pra brincar com a gente Olha, eu trouxe a Ivy de novo Ó, você lembra da Ivy? Eu trouxe a Ivy Eu trouxe seu Léo Lembra do Léo? O Léo O cachorro Que é muito legal E trouxe hoje E trouxe hoje o Coelhão Naricudo Ele adora comer cenoura Então, eu trouxe a Dona Batata também pra brincar com a gente O seu Chuchu E a Dona Cenoura Que é a comida do Coelho O Coelho adora comer cenoura Ele adora comer uma cenoura Porque a cenoura Deixa Forte Ele fica forte Cada vez que o Coelho come uma cenoura Ele fica forte Fortinho Faz assim pra eu ver Hum, eu tô querendo Não vê que você faça assim pra mim Forte Depois você grava um vídeo pra mim Mandando como você vai ficar depois Forte de comer cenoura Tá bom? Então vamos cantar a música da cenoura O Coelhão Naricudo Gosta de cenoura E não de macarrão Por quê? Porque a cenoura Faz bem Pros olhos E para o coração O Coelhão Naricudo Gosta de cenoura Gosta de cenoura E não de macarrão Por quê? Porque cenoura Faz bem Pros olhos E para o coração Tudo na natureza Tem forma Tem forma Tudo na natureza Tem forma Tem forma Tem forma Tchau Esse livro aqui É o Descobrindo Coisas Com o título Formas Da editora Ecipione Pedro Vamos conversar Sobre as formas Então Nós temos aqui Um livro Cheio de formas Olha só Olha só Que coisa bacana Isso daqui é o quê? Ih É o ovo de Páscoa Isso daqui é o quê? Um balão As uvas Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Uvas Muito bom Olha o ovo de Páscoa E olha só Deixa eu ver O que é esse aqui E uma folha Ela é oval Vamos ver se a gente O chuchu Se o chuchu parece Também Olha O chuchu Ele é oval Olha que legal O chuchu É oval Por que que ele é oval? Ele parece com um ovo Igual O ovo De Páscoa Você comeu muito ovo de Páscoa? Hum Que delícia O ovo de Páscoa Hum Adoro chocolate Muito bom Ó O ovo De Páscoa É oval E o chuchu É oval Então vamos olhar direitinho Olha que legal São os ovais E a batata Será que ela parece Também que ela é oval? O que que você acha? Hum Uma batata Também está parecendo Bem Na forma do balão Ou na forma do ovo? Hum Nossa batata É oval É oval Também A cenoura Hum Já é bem diferente Será que é igual? Hum Eu acho que não é não A chuchu A batata A batata E a cenoura Hum Elas fazem Mesmo Acho que é uma sopa Muito legal Você já pediu a mamãe Para fazer uma sopa Para você? Hum Pede a mamãe Para fazer uma sopa Bem gostosa Para comer Para ficar Fortinho O chuchu A batata E a cenoura Fazem uma sopa Legal O chuchu A batata E a cenoura Fazem uma sopa Legal O chuchu A batata E a cenoura Fazem uma sopa Legal Para quê? Para ficar Fortinho Para ficar Fortinho Comer 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 É o melhor Para fazer Crescer Pede a mamãe Agora para fazer Uma sopa Muito gostosa Para fazer Com chuchu Com batata E a cenoura Do coelho Seu coelhão Olha lá Seu narido Com o leão Naligudo O Pedro Vai comer Uma sopa De batata Chuchu E cenoura Bem gostosa Feito Pela Mamãe ? Issoî É o melhor É o melhor É o melhor É o melhor